Saudamos a Unicef por esta iniciativa que vem impulsionar os programas de saúde sexual repetitiva, igualmente a Associação Coalizão. Dando sequência a este desiderado, presenciamos hoje o lançamento piloto do serviço integrado SMSBIS, denominado TalentBIS. Vamos demonstrar nosso agradecimento através da elevação da nossa capacidade de empreender, do valor das nossas competências e valências das habilidades para transformar nossas ideias em negócios e nossos negócios em oportunidades de emprego. Tenho a honra de declarar lançado oficialmente o projeto na sua fase piloto do sistema integrado SMSBIS, TalentBIS, na província de Nampurro. Obrigada.